Você quer aprender como parar de apertar aquele botão de soneca do seu alarme? Então fica aqui comigo até o final do vídeo e a partir de hoje você nunca mais chegará atrasado nos seus compromissos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, onde você se tornará expert no assunto. E hoje eu vou estar te ensinando aqui com esse aplicativo ao qual eu utilizo, porém como eu não tenho esse problema do botão soneca, eu não preciso ativar essa função dentro desse aplicativo, quando ele já toca eu já levanto até porque o som é muito alto. O aplicativo é esse aqui, que eu estou apertando aqui na tela para mostrar para vocês, o aplicativo se chama Alarme mesmo, vou clicar aqui nele e vou mostrar para vocês como é que ele funciona, aqui já tem uma opção pré-selecionada, vou botar aqui R$3,50, mas no caso aqui você vai fazer uma nova configuração, você vem em Alarme, escolhe aí o horário mais ou menos que você quer, vamos supor que eu vou ter que acordar às 9 horas da manhã. Aqui na opção de método para desligar você vai clicar nele e aqui tem umas opções muito interessantes para você colocar, para fazer com que você não ative aquela opção de soneca. Tem o squat que no caso são os agachamentos, você vai ter que fazer 5, 10, 15, 20, vários tipos de agachamento para você levantar, é bom que você já acorda aí no pique, tem a parte de você digitar, você pode digitar frases motivacionais, frases básicas ou a sua frase preferida, e aqui como você pode ver, tem as opções de quantidade que você pode colocar também. Tem a opção de você dar um passo, você pode contar quantos passos você pode dar, de repente se você já acordar aí quantos passos até você ir no banheiro e já bater essa quantidade, ele vai parar de apitar para você não precisar ter aquela opção de botar no soneca. Tem a opção de memória também aqui, como você pode ver, no caso deve ser tipo um gamezinho para você fazer, tem as opções, imagina você botar aqui muito difícil, não vai parar nunca de tocar. Tem a opção de você tirar uma foto, você pode escolher no caso aí a foto do espelho do seu banheiro, você bota aqui e tira a foto lá no local, bota ela como se fosse padrão, e aí toda vez que você for acordar você vai ter que ir no banheiro e tirar essa foto para parar de apitar o teu alarme. E tem também a opção aqui de você agitar, você pode escolher quantas opções você quer para sacudir, aí ele vai parar, é só tomar cuidado para o celular no caso da sua mão, que você vai estar acordando. Tem a opção também de problemas matemáticos aqui, como você pode ver as opções que tem para você escolher. Imagina você já acordar já com essa opção aqui, você resolver esse problema matemático aqui logo de manhã, você tem também a quantidade de problemas que você pode estar resolvendo, bota logo aí de cara para você resolver uns 100 problemas aí, 99 problemas matemáticos para você já acordar, imagina o tempo que vai ser, mas enfim. E tem a opção padrão que é a opção que eu já seleciono normalmente, como eu não tenho esse problema de colocar sempre na opção de soneca, que eu já acordo já de primeira, eu não deixo nenhuma dessas opções aqui ativada. Aí depois que você escolher, você vai e clica na opção aqui de salvar. E aqui como você pode ver, já ficou aqui salvo, essa é a minha opção aqui de acordar às 9 horas da manhã, em qualquer dia útil aí da semana. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido esse nosso tutorial e também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos que estarão saindo aqui no nosso canal e eu tenho certeza que você aprenderá alguma coisa que será útil para a sua vida. Bom pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo.